E aí, galera! Tudo certo com vocês? Comigo, tudo tranquilo, na medida do possível, e hoje estamos de volta para mais um vídeo, galera, de Nube Experimenta Extra Especial, porque extra especial, galera, faz que é especial e extra, extra especial, não é melhor ainda do que especial, não. É só um Pokémon, galera, Nube Experimenta aqui, especial, porque é um jogo de GBC, galera, não é um jogo de GBA que normalmente trago de outro console mais avançado. E hoje, galera, Pokémon RG Version, que basicamente, galera, pelo que eu li na descrição, é um Pokémon, né, Gold, Pokémon Red e tudo mais, os primeiros Pokémons ali, Gold e Red não tem nada a ver com isso com o outro, Pokémon Gold. Só que, galera, ao invés de termos aqui como protagonista os originais, teremos, galera, o próprio Red, sim, o nosso querido, galera, protagonista da primeira geração, a lenda, o Mito, o Red, galera. Para muitos, o treinador preferido deles. Não necessariamente o melhor do mundo, porque a gente não dá para fazer, galera, as competições não exatamente, mas, sem dúvida, é o mais emblemático, né, professor Carvalho? Vamos lá, galera, começar essa aventura. Além, galera, de ter o Red aqui com o protagonista e tem uns rivais diferentes também, o jogo também, teoricamente, tem outros mapas e tem mudanças também no ginásio e na liga Pokémon. Então, tem várias pequenas e interessantes modificações. Vamos ver quantas delas conseguimos aqui, galera, anotar nesse primeiro vídeo de experimentação. Temos aqui, galera, o Red, com toda a sua pose ali, galera, de menino maroto. O Red sempre dá essa pose aí, galera, tirador de onda, né? Toda vez, toda vez. É um pouco brega hoje em dia? É um pouco brega, mas como é o Red, galera, a gente dá aquela colher de chá, né? Se fosse o Ash, estaremos criticando, mas como é o Red, a gente diz, maravilha, esse é o cara. É assim, é assim, agora se chama, né, preferência. Vamos lá, todo mundo, galera, sempre elogia mais o seu preferido. É quase psicológico isso. É um pouco triste, inclusive, né? Porque, às vezes, reduz consciências críticas, mas não é o caso aqui. O Red é tirador de onda mesmo. Vamos descer lá. E esse é o primeiro vídeo, galera, que eu estou gravando depois do resultado das eleições de 2018. Sim, galera, eleições históricas por muitos motivos, mas certamente, galera, foram históricas com certeza. Acho que foi, talvez, galera, a nossa eleição mais politizada. Não necessariamente o parabéns, mas com certeza eu acho que foi. Da história do Brasil. Não é bem louco isso? É bem louco. A eleição do WhatsApp. Quem diria, né, galera, que um bragulinho com o WhatsApp seria tão importante numa eleição, né? É, foi incrível. Eu repensei, galera, a importância do WhatsApp depois dessa eleição. Eu não gostava muito do WhatsApp, mas... Continuo não gostando, mas admito que é importante. Deixa eu passar pra cá. Como antissocial que sou, né? Continuo gostando muito do WhatsApp. E já mudou bastante, galera, aqui o mapa, não vê? Logo de princípio. Interessante, interessante. Vamos entrar direto aqui no Melhor das Floradinhas pelas cidades. Melhor das Floradinhas pelas cidades. Tem um ginásio na cidade? Como assim? Eu posso enfrentar o ginásio logo de prima? Eu não acho que eu vou ganhar esse ginásio. Opa, tem uma cidade, galera, bem aqui ao lado. O mapa muda muita coisa. Eu achei, galera, que as mudanças fossem mais... Simples, mas não. Eu tenho que fazer o quê? Pegar o meu Pokémon inicial, né? Parece um bom planejamento. E qual cidade você falou, querida? Você falou próxima cidade? Não, aqui é o laboratório do professor. E aí, professor, quer me dar um Pokémon, não? Ok. Ele não tem Pokémons aqui, galera. Ok. Tá, pois eu tô sem nenhum Pokémon. Quer dizer, sem nenhum Pokémon avistado, professor. Zero na Pokédex. Essa Pokédex é avançada. Vamos voltar, então, lá, galera, pra cidade inicial aqui, ver qual é a boa. Vamos ver qual é a boa se consigo pegar um Pokémon inicial com alguém aqui. E aí, Deise, qual é a boa? Caraca, eu tenho que ir pra onde aqui nessa bagaceira? Você falou comigo alguma coisa? Não é que não precisa ter atenção, porque geralmente eu passo por cima. Professor Oaki está esperando o professor. Eu já falei com ele, mamãe. Ele não queria nada de mim. Talvez eu esteja aqui no ginásio, galera. Tem um professor Oaki. Ah, não era o professor Oaki que eu falei lá atrás, não? Era outro professor, galera, que eu achei que era o professor Oaki. E quem era aquele professor? Não era o professor Carvalho? Tá, vamos pegar nosso Pokémon aqui, galera. Nesse ginásio, que não é ginásio. Vamos lá, então. O ginásio, galera, me confundiu por um momento. Vamos pegar o Charmander, galera, que é clássico do Red, né? Toda maneira, mas eu quero dar só uma conferidinha se os outros são, de fato, Bulbasauro e Squirtle. Só para ter a absoluta certeza. Ok, Squirtle está mais moreno aqui, galera. Impressão minha. Bom, é difícil dizer, galera, quando as cores são preto e branco, né? Complicado. Deixa eu pegar esse Charmander aqui. Charmander. Temos nosso Pokémon inicial aqui. Vamos usar o nickname para ele, galera. Não vamos usar o nickname, não. Vamos embora. Vamos partir aqui. Vamos ralar peito. Beleza. Bora que bora, galera. Ralou, peito vazou. Mas, galera, falando da história das redes sociais ainda, né? Como elas influenciaram a eleição. Isso é para comprovar. Para aquele estilo velho. Aqueles povos que já estão assim. Ah, internet, né? Como a internet, galera, realmente é o futuro. Não é o futuro, né? É o presente. Porque todos os dois candidatos, tanto o vencedor quanto o perdedor, usaram muito a internet. De uma forma ou de outra, bem mal. Então, isso, galera, é emblemático. Com certeza. Posso ir embora aqui? Ou tu vai me pedir ainda? Não estou livre, galera. Livre, leve e solto. Mas eu não deveria ir lá pelo norte, não. Bom, creio que não. Deixa eu pegar a poção aqui. Aqui. Enfrentar aqui uns PJzinhos. Atacar um Scratchzinho aqui. Talvez eu não deveria se enfrentar com esses pokémons aqui. Porque eu não sei se vai ter uma batalha no meio do caminho contra alguém importante. E eu chegar danificado nessa batalha seria um problema. Aliás, eu tomei uma Saraivada aqui. Uma porrada dolorida, hein? Dolorida. Aqui. Continuar pra cá. Correi pra cá dos quartos. Dos quartos. Onde é que eu tirei os quartos, galera? Sai da frente e pide, meu garoto. Deixa eu passar pra cá. Ih, não teve passagem aqui. Não, não tem passagem aqui, galera. Estou num beco sem saída. Ok. Que foram as eleições desse domingo também. Quem foi votar estava num beco sem saída. Ou ia pro inferno ou ia abraçar o capeta. Vamos lá. Correi aqui. Chega do Big Game. Chega! De comentários eleitoreiros. Temos que, galera, nos restringir ao nosso papel. É um canal, galera, de entretenimento. Não é sobre eleições. O que a gente pode discutir, galera, sobre eleições é que a partir de 2019 foi que nós chamaremos nossa moeda. Porque antes ele chamava de Dilma. Porque ela achava um bom nome pra uma moeda. Dilma faleceu com o binário, galera. Por alguma razão. Com o nome de uma moeda. Aí depois passou para Temer. Isso aqui não era ruim, mas o plural não era bom. Temers. Porque faltavam... Parece que eu estou falando em inglês. Temers, né? Já ficava esquisito. Agora vai ser Bolsonaro? Isso é muito grande, né? Hum... Temos que pensar uma versão, galera, mais curta disso. É porque bolsos também eu acho que não funciona. Porque, por exemplo, você não pode colocar cinco bolsos no bolso. Fica, né? Confuso. Eu vou guardar aqui meus cinco bolsos no meu bolso. Cadê os dez bolsos? Tá aqui no meu bolso. É, fica repetitivo. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, galera. Essa é uma coisa importante que nós podemos discutir aqui no canal de entretenimento. Vamos lá, então. Né, Charmandra? Tamo junto. Vamos lá fazer o trajeto normal, galera. Aqui eu pensei, eu vou lá fazer o trajeto normal ou fazer algo diferente aqui. Não sei. Vou tentar fazer o trajeto normal. Né, do Pokémon Gold, eu me refiro, galera. Vamos ver até onde eu chego aqui. Ok. Um canto de pizinho. Temos uma variação de Pokémons aqui também. Isso é bom. Não que sejam Pokémons, assim, muito diferentes, né? Mas um Pokémon, sim, galera. Diferente do usual do Pokémon Gold. Que é interessante de vir também. Level 6. Ligeiramente, mas só. Vamos andar mais um pouquinho aqui pelo mato. Netapod nível 5. Talvez eu queira pegar a experiência aqui em cima dele. Talvez não. Isso vai demorar 33 anos. A experiência seria boa, galera. Mas como estamos aqui gravando para experimentar o início, não faz muito sentido gastar esse tempo todo. Talvez fizesse para eu vencer a batalha ali, galera, com o nosso rival, que eu não sei quem é. Eu sei que é diferente. Tô com a sensação de que deve ser, galera, o Gelry Green Blue. Esse maluco aí, sabe? Mas um tempo só, tô com certeza. Eu vi na descrição, mas agora já não me recordo mais. Com certeza. Mais um pouquinho de mato por aqui. Sai da frente, pede, meu garoto. E vamos dar uma chegadinha. Olha, tem a treta, galera, aqui. Interessante se eu fazer esse anonamento da treta. Normalmente não é aqui que a treta fica. Não tem realmente agora a arvorezinha das frutas, não? Um carinha das frutas aqui? Ou esse, simplesmente, passei batido na vacilação. Acho que foi a opção 2. Acho que eu passei batido na vacilação. Tu tá em todo lugar também, né, professor Carvalho? Como é que tu tava lá atrás? Tu tá aqui agora. Como é que funciona isso aqui? E eu tava no caminho. Eu vim direto. Eu vim reto aqui nessa bagaceira. Como é que tu fez e tu chegou aqui primeiro do que eu? Ora, seu palhaço. Ok. Esse cara tá em todo canto, galera. Que maldito. Ok. Ele tem clones pelo mundo. Vamos lá, então. É onipresente o maluco do professor Carvalho. Ok. Vamos lá. Desligou. Estou indo lá. Professor Carvalho acabou de sair. Acabou de me ligar. Acabou de... Ah, meu Deus. Ele tá em todo canto, realmente. Eu não sei se isso foi um erro agora do jogo em si. Qual é alguma piadinha que ele tá fazendo aqui comigo? Porque como eu não estou lendo o texto, faz algum sentido. Não sei. Porque a gente tem professor Carvalho aparecendo em todo buraco, galera. Todo buraco. Não, professor Carvalho ali de bobeira. Vamos lá de... Descreti aqui mais uma vez. Nossa querida galinhazinha ali bolada. Passar pra cá. Quero voltar pra cidade ainda hoje. Níveis 4 metapodes. Se fosse, galera. Se eu tivesse com o Ender aqui. Essa batalha seria tão boa pra mim. Será que eu consigo vencer aqui? Em um tempo razoável? Aqui vamos ver quão razoável vai ser esse tempo. Ok. É um nível 4, não é um nível 5 da última vez. É, isso muda alguma coisa? Muda. Alguma coisa. Não muita coisa. Né? É um moleque de scratch. Ok. É feito no Big Gamer, galera. Com ou sem barba? Na verdade, não. Com ou sem barba eu mudo muito. É. Ok. Muda bastante coisa. Não sei que comparação foi essa que eu fiz agora. Na verdade, eu sou quase outra pessoa. Sem barba. O que é bom pra eu me disfarçar, eventualmente. Ah, deve ter o carinho, galera, dos... Das frutas. Mas não vou atrás do carinho das frutas. Deixa eu falar. Deixa eu falar. E não vai atrás do carinho das frutas, mas suspende. Suspende. Vamos voltar aqui pro... Pro ambiente e tal. Ok. Aliás, eu sou tratado diferente, galera. Quando eu estou com ou sem barba. Com ou sem barba. Com ou sem barba. Né? Na que eu estou babando por aí. Com ou sem barba eu sou tratado diferente. Geralmente, quando eu estou com barba, já fui mencionado como senhor. O senhor? Sem barba nunca. Nunca foi senhor. Sempre foi uma coisa assim meio fofa. Tipo... Mulher chamando. Sabe quando uma mulher chama assim... Uma criança mais nova? Meu querido, sabe? Meu amorzinho. Essas coisas já foi. Infelizmente, não foram mulheres atraentes para o meu gosto. Né? Mas tudo bem. Ou seja, tinham ali seus sessenta e poucos. Quarenta e muitos. Né? Então, ali já não estava. Ou tinham seus quarenta e tantos, mas não era exatamente, né? Aquele padrão ali que o Nubi Gaber gosta. Tipo o padrão da enfermeira join, né? Querido. Você é a perfeição da enfermeira join. É... É... Menina. Green é o nome dela? A gente chama? Como é que é? Enfim. Acho que é isso. Vamos lá de Charmander. Vamos lá de Charmander, obviamente. Vamos lá de Amber, galera. Aqui. Vamos lá de Charmander. É ótimo, né? Até parece que eu tenho alguma escolha a ser fazendo aqui. Vamos lá de Amber. Aqui. Muito bom. Derrotamos com tranquilidade. Agora tínhamos treinado bem aqui, né? Ela não estava com um pokémon muito forte, não. Mas ela se comporta exatamente, ela é como a Rogéria. Do mesmo jeito. Por que acho que só mudou a skin? Eu não sei dizer. Mas depende de como ela vai se comportar durante todo o decorrer do jogo. Pra saber se muda a skin ou se de fato a personagem é diferente. É aqui que estaria ela no início, né? Mas que ela não estava agora. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Tem esse cara. Quem é esse cara? É o Oaki. Ele tá aqui. Tem esse Oaki aqui. Tá certo. Tem esse Oaki. Agora aqui tem esses óculos bolados. Certo? Ele diz o professor Carvalho. Apareceu o nome dele ali. Carvalho. Aí se a gente passa pra cá, no ginásio que não é ginásio, a gente encontra um professor Carvalho também. Só que sem óculos. É o bisavô do outro. Quer dizer, o bisavô é o... Essa aqui é a Green. Eu não vou colocar o nome dela. Coloca qualquer sem nome mesmo. Pronto. Ok. Aham. Colocou, galera. Green automaticamente. Ok. Que bom. Bom saber. Maravilha. Temos esse. Qual o parentesco entre vocês, hein? De fato, deve ser um pai do outro. Pode ser, galera. Esse é o filho do outro ali? Ou é o pai? Enfim. Importa? Não importa. Até porque não vamos muito mais longe por aqui. Vamos fazer essa entrega. E vamos aproveitar pra encerrar. Antes de encerrar, quero ver uma coisinha aqui que eu tenho curiosidade. Qualquer coisa diferente que tem nesse jogo também, em termos de mapa. Que eu não explorei aqui. Que eu não vi qual era do negócio. Vamos ver agora aqui. Aqui, ó. Isso aqui. Vamos ver essa caverna. Ah, é uma caverna que eu não consigo explorar ainda. Sem o surf. É uma pena. Mas interessante, galera. Tem uma caverna logo de princípio. Caraca, o Hatchgate level 22. Ainda bem que me deixou o galera correr aqui. Se fosse rapatado, não teria deixado. Mas é isso. Só que vou deixar aquele gostei aqui embaixo. Agradeço que vou compartilhar o vídeo com os amigos mais ainda. Na descrição, redes sociais. Para se inscrever no canal. Clica aí, galera. Na sinetinha também que eu já for inscrito. Para receber as notificações dos vídeos novos quando saírem. E é isso, galera. Um grande abraço a todos. Obrigado mais uma vez por acompanhar mais um vídeo aqui no canal. E fui!